E aí galera, eu tô aqui com mais um vídeo com meu amigo Felipe, hoje nós vamos jogar E aí galera, zumbi e ataque Felipe, cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui No Roblox E eu tô aqui perto da igreja Ai, eu perdi, ah O que que foi? Tem um zumbi de geluga, o Felipe me salva, tá atrás de mim Você tentou te falar alguma coisa, né? Deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações Ó, a gente não está obrigando ninguém, mas por favor façam isso, é muito bom para o canal E ajuda muito A gente quer ter vários inscritos para poder Ser famoso, pegar gente, pegar gente Poder gravar mais vídeos a cada dia É Vou criar um zumbi, Felipe Eu também Felipe, é você? Léo, vamos se encontrar Na casa, na casa grande Não, na igreja, eu tô aqui na igreja Eu acho que eu também, tô aqui na porta Cadê você? Oi Felipe Oi Pula Vamos, 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 vamos Vamos Atacar Atacar Eu vou subir aqui nessa tenda Eu também, eu subi primeiro Felipe, tem uma sessão de tendas, vai, corre É É Que nem as... Mata, 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 mata Mata, mata, mata Morri Ai, 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 ai Morri Vai, vai, vai Começou Vamos começar mais um level Tá preparado, Felipe? Tá preparado, Felipe? Fica em cima de uma cabana Que a gente vai passar uns dias aqui Alguns, poucos, mas vamos É Felipe, me salva Vocês vão morrer Bum Felipe, vamos salvar nosso amigo Vai Caio, Felipe 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 Meu Deus, eu não busquei Pedro aqui Ó, o Céu Tem muita buscinha Felipe, me salva Tô na frente da igreja Eu achei você Bum Bum Não, não, não 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 Eu tô morrendo Felipe, eu tô com a vida cheia Eu tô com a vida vermelha Morreu Não Morre, Felipe Morre, Felipe Morre Corre, Felipe Você morreu, Felipe? Não Felipe, você tá morrendo Ah, não Paga, Lu Vem, seu zumbis Vem, seu zumbis Ó, gente Me segue, zumbis Vem aqui Gente, estamos aqui No zumbi ataque Igual eu já falei Olha Felipe Tem o super demônio Eu converso com o meu couturino Também Socorro Vida Vermelha Morri Felipe Felipe Ó, vamos falar uma coisa Que a gente vai dar Pra quem Inscrever no canal E ativar o sininho Vai todo mundo Ter uma visita Do Papai Noel E ele vai dar Um presente Pra cada um Se inscrevam no canal Ativam o sininho Um presente bem grande Que tem Dois metros De altura Gente O que que vai acontecer? Vocês vão conseguir Ganhar esse presente E a gente tem Uma meta Hoje De seis mil likes Não Vamos começar Com menos Vamos ter Uma meta Pensa em uma meta Felipe Um milhão de likes Não Não é menos Vai ser então Dez likes Quinhentos mil likes Não Uma meta De cem likes Pode ser? Pra começar? Tá Cada vez A gente melhora Essa meta Cada um Então a gente Precisa que vocês Todos os dias Deixem um like Ative o sininho Pra gente conseguir Bater nossa meta Sempre Se a gente Se a gente E se a gente Bater a meta Quando que a gente Acabar o vídeo E a gente Vai chorar É A gente vai chorar A hora que acabar o vídeo A gente vai chorar Pra ganhar A chagão Até quando que a gente Embora da roça Ah, e eu não sei Se a gente mencionou Mas Não vai ter vídeo Todos os dias O Felipe Ele vai ter a participação Especial Só de vez em quando Por quê? Porque ele é um amigo Que não fica na minha casa E que fica longe Ele mora em outro lugar Bem longe É o bairro Cidade Jordi E eu moro Na morada da colina Na morada da colina E como esses bairros Deis são meio longe É meio difícil Da gente conseguir Se encontrar Então De vez em quando Vai ter o Felipe Não tô falando Que vai ser todo dia Tô falando Que vai ser de vez em quando É Alguns dias E quando tiver Essas participações Do Felipe Olha, olha Olha, olha Quantos minutos Que tá aí Ah, até agora Já deu seis Por quê? Cinco minutos É Lucas Felipe Agora o chefão É Cadê ele? Cadê ele? Achei É o King Slime O King Slime? Então ele é o rei dos Slimes? Meu Deus Vai, Felipe Você tem que usar a metralladora O King Slime é muito pior Do que o do Benk O Mega Sun Socorro, Felipe Eu acho que eu vou jogar mais cinco Tá O Léo Depois vão jogar mais cinco Ah, o meu solo era muito bugado nele Mas depois da gente terminar de fazer esse episódio Vai sair outro com o Felipe Porque como é só de vez em quando que a gente se encontra A gente vai ter que fazer uma bem grande Ai, Felipe! Eu falei que ele é muito pior do que o Mega Stone Felipe! Ele é muito pior Pacão, Pacão, Pacão Vamos Vamos Felipe! Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus Que música que fez Tem muito claro que a espalda tem empolgada Tem E depois da gente bater essa meta de 100 likes Não, 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 não Não, não Olá, olá, o Olá, olá Lomar Ah E... E uns dias a gente vai gravar vídeo na vida real. É, vai ter vezes que a gente vai gravar desafios na vida real. É. Que vai ser bem difícil, porque cada desafio vai ser diferente um do outro. Até na roça. Até aqui na roça. Talvez amanhã a gente poste outro, porque a gente vai ter que fazer... E o nosso cavalo que chama Fuscilha também. Não é nosso, é do nosso tio, né, Felipe? É. Ele é muito bem tratado. Ah, e gente, cuide bem dos animais. É. E não pode judiar ele. Porque se você judiar, vocês podem acabar sendo presos, levar multa. Não. Pode sim, Felipe. Agressão contra animais, fica preso, leva multa. Ai, meu Deus. Vai, Felipe. Tá todo mundo indo. Ele tá indo aí, pega ele. Ele entrou aí dentro? Ele saiu. Lá, blá, lá, 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 enterline, ô. E cada pessoa que me pedia... No YouTube? Perdemos, Felipe. No YouTube, o meu canal é... Leonardo Arqueiro Roladão. E o meu é Felipe Rajadugui. Felipe, vamos votar no mapa. Vamos votar na minha carvagem. Não, vamos nesse aqui, Alienlar, alguma coisa. Não, é ruim esse pra mim. Olha, Felipe, na série do Palhaço Nascido tem 14 mil e gostei. O Felipe, você topa jogar alguma outra coisa além do zumbi ataque? Sim. O que? Fala o jogo. Eu não faço o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.